O SESC já começou a campanha do agasalho deste ano. É a sexta edição que tem como tema a beleza que pode ser encontrada no inverno. As roupas arrecadadas já estão sendo doadas, favorecendo principalmente as crianças. A campanha do agasalho neste ano de 2014 iniciou em 12 de maio e ela vai até o dia 29 de agosto. Então durante todo esse período nós recebemos as arrecadações e também fazemos as distribuições. Não deixamos no último dia para poder encaminhar para as pessoas, até porque o inverno já vai ter passado. No ano passado o SESC conseguiu arrecadar 18 mil peças que beneficiaram várias entidades de fós. As crianças são as que mais sofrem no inverno. Então também tem algumas igrejas que nos solicitou, o próprio pessoal das comunidades, eles também nos ligam. Então assim que a gente recebe o maior número de roupas, cobertores, calçados, principalmente roupa infantil, a gente já faz essa destinação. Você pode levar sua doação para um desses locais, SESC, SENAC, SEBRAC, Magazine Luiza, SAMU e FOSTRANS. Mais informações pelo telefone 3576-1300. Espero! Música Música Música